E vamos de unboxing. Vou mostrar pra vocês aqui os pacotes e as caixas que eu vou abrir. Essa caixa, na verdade, que tá bem pesada. E são livros que eu comprei no Book Friday, comprei também no Esquenta Book Friday. Me diz aí, você comprou alguma coisa ou se conteve? E antes de começar, eu peço pra você já deixar aquele like, que é muito importante pro engajamento desse vídeo, pro engajamento desse canal, pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou pegar aqui os pacotes menores pra ver o que eu vou encontrar naquela caixa também, que tem muito livro lá, eu não lembro o que que é. Já vou começar aqui, abrindo. Esse aqui parece capa dura. Não, não é, não. Já vi aqui que não é. Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spur, que é um autor brasileiro, né? Um autor nacional. Esse livro eu já queria ler há muito tempo, só que ele apareceu de promoção, por 15 reais. Aproveitei. É uma fantasia, né? Vou ver aqui como que tá esse trabalho. Os projetos, olha, é um livro bem bonito. É um livro já, não sei, 2010, primeiro lançamento dele. Olha só. Diagramação boa. Gostei bastante. Olha isso. É um calhamaço. É um calhamaço. Vamos ver. Vou deixando aqui e vou mostrando pra vocês os próximos. O próximo embrulho aqui é menor. Ah, é o meu policial. É um livro que tava muito barato também. Não sei se tava 20 reais. É um livro que vai ganhar um filme agora, né? Com rap styles. E aqui a gente tem um trizal, né? É a Mariane que ama o Tom. O Tom que passa a amar o Patrick. Então, é uma história que parece que vai ser trágica também. E é baseada em fatos reais. Olha só a capa. No primeiro momento, eu não tinha gostado da capa. Mas eu acho que agora eu até acostumei. Aqui a autora. Beaton Roberts. Vamos ver a diagramação. Boa também. Acho que vai ser um livro bem tranquilo de ler, né? Eu não sei quão pesado ele vai ser. Mas gostei. Vamos pro próximo aqui. Que já é uma caixa mesmo. Ah, Radio Silence. Essa versão em inglês aqui. Que tava em promoção, né? 30% de desconto. Ela acabou sendo mais barata do que a versão nacional. Olha, ele veio um pacote. Diferente. Muito bonita a edição. Olha só. Muito bonita mesmo. Tem os outros aqui. Eu acabei adquirindo mais um. Ele vai aparecer aqui no unboxing. Um deles eu não consegui pegar. Porque acabei perdendo a promoção. Olha só. A diagramação boa também. Gostei. Bonito. Da HarperCollins, inclusive. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui eu não lembro. Que circunstância que eu comprei ele. Mas vamos lá, né? Provavelmente algum cupom. É da Submarine. Deixa eu ver aqui. Vocês viram o primeiro que eu. Ah, Na Casa do Sonho. Da Carmen Maria Machado. É uma atora que eu não li nada ainda. Eu não conheço muito sobre. Mas parece que vai ser bem interessante. Olha só. É da Companhia das Letras, inclusive. A capa bonita. Carmen Maria Machado. É autora do Corpo dela e de outras formas. Finalista do National Book Award. Um dos principais prêmios literários dos Estados Unidos. Essa autora aqui. A diagramação boa também. Vamos ver, né? Se eu vou gostar. Inovador a ponto de tirar o fôlego. Bom, vamos pro próximo aqui. Ah, esse aqui. Eu comprei ele. Tava muito barato. Sempre faço tudo errado quando estou feliz. Ele tava de nove reais. É da Planeta. Tá na quinta edição já. É um livro amarelinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, tem um alto relevo aqui também. Invernizado também. Bem bonito. Ah, o livro que merece a cabeceira de cama de quem sonha. E dos que esqueceram como sonhar. Ah, nossa, bonita a folha de guarda. Olha isso. Bem bonito mesmo. As folhas amareladas. Todas as folhas são amareladas. Tem umas tirinhas. Bem bonito mesmo. É um livro contemplativo, né? Bem interessante. Colocando aqui. Vamos pro próximo. Esse aqui é bem pequenininho. É um livro bem pequeno. Ah, Festa no Covil. Que faz parte da trilogia do México. Do Juan Pablo Villalobos. Essa trilogia eu li. Há muito tempo no digital. E sempre procurei esses livros. Só que eles sempre estão com o preço mais salgado. Mas apareceu. De promoção agora no Brook Friday. E aproveitei. Peguei o primeiro, né? Esse é só o primeiro deles. Aqui a gente conhece a história de uma criança. A gente vê na visão dela. A vida que ela leva como filha de um narcotraficante. E aqui a fantasia, né? Esse mundo da criança vai se confundir com a realidade violenta que o pai vive. Olha a digrelação muito bonita. E assim, é um livro maravilhoso. Já quero reler e trazer aqui pra vocês. Vamos pro próximo aqui. São três livros aqui dentro. O primeiro deles. Ah! É As Águas Vivas Não Sabem de Si. É uma ficção científica. Essa autora é nacional. Aline Vallec. É um livro que eu estava de olho nele há muito tempo. Perdi ele em várias promoções também. Por causa de carrinho, né? Mas dessa vez eu peguei. Olha só, muito bonito. Olha a folha de guarda. Diagramação também muito boa. Tem todo um trabalho gráfico aqui. Entre os capítulos também já pude ver. E aqui a gente vai conhecer uma tripulação, né? Na verdade, uma equipe que busca cientificamente encontrar vida inteligente nas profundezas do oceano. E aí a nossa protagonista vai lidar com essas pessoas dentro de uma plataforma que está submersa por 300 metros, se não me engano. E eles vão fazer mergulhos mais profundos e o desenrolar da história se dá através disso. E também da profundidade dos relacionamentos entre eles. A questão de isolamento. A questão de solidão. Olha só. É um livro que eu acho que eu vou gostar muito. Partindo pro próximo aqui do pacote. Ah, Tudo é Rio. É um livro, né? Deu muito o que falar. Eu ainda não li. Estava esperando a promoção também. Que eu não deixasse passar pra algum motivo ou outro. E foi dessa vez que apareceu, né? No book file também. Olha só. Muito bonito. A capa. Vamos ver aqui. Diagramação. Ah, boa. Super boa. Super tranquila de ler também. Algumas vezes as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotinha afriada contra as nossas mãos. E todas as rédeas escapam. É. É um livro que parece que vai ser muito pesado também. É da Carmen Madeira. Nasceu em Belo Horizonte, em 1964. Olha só. A fotenha dela. Outra autora nacional. Tenho amado ler livros nacionais. Sempre gostei, né? Então, esses livros têm me proporcionado boas experiências. Ah, eu peguei esse aqui também. Os Noivos do Inverno. Que é uma fantasia. Isso pertence a uma trilogia também. Sério. Passa Espelhos. O primeiro, o segundo e o terceiro apareceram de promoção. Só que o segundo, ele estava muito baixo. O preço dele estava cerca de 20 reais. Ou menos de 20 reais. Só que eu acabei perdendo por causa do carrinho, né? Fui esperar outras promoções aparecerem. E acabei conseguindo ficar só com ele. O outro esgotou. Mas é muito bonito. Olha só. E promete ser uma fantasia bem diferente de todas que conhecemos. Olha isso. Ah, vem com o marcador. Caiu aqui. Deixa eu pegar. Olha só. Esse marcador. Bonito. Amo quando vem o marcador. A diagramação é excelente também. Olha só. Muito boa. Tem uns detalhes aqui, ó. Tem verniz também no título. Não sei se dá pra ver. Muito bonito. E é de uma altura francesa. Crystelle Double. Acredito que pronuncia-se. Vamos pro próximo pacote. A pilha tá crescendo. Pronto. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, Violeta. Isabel Alende, que é uma autora que eu tenho amado muito, que comecei a ler recentemente. Fiquei surpreendido. E esse livro aqui apareceu a R$31,00, que é um livro mais caro, na base de R$45,00, preço de capa. E aproveitei. Olha só. É uma narrativa também que acompanha 100 anos, que é algo bem interessante na autora, que acompanha gerações. A vida de Violeta será muito mais que a história de um século. Então tá ligando aqui dois fatos muito marcantes na história do mundo. E assim, né, pra quem conhece, é da Bertrand, a editora. Pra quem conhece Isabel Alende, pra quem já teve experiência de lê-la, é incrível. É muito bom mesmo. Então tô muito empolgado pra ler na hora de ser de gramação. Magnífica. Vai ser muito mais tranquilo pra ler do que eu imaginava. Além, vai ser melhor do que eu imaginava, na verdade, né? Ela tem muitas obras, olha só. Eu preciso ir com o tempo adquirindo. Muito bonito mesmo. Passar pro próximo pacote aqui. Essa aqui já é maiorzinha, é um box. Já sei que é, inclusive. Olha só. Não sabia, confundi. Achei que era outra. Olha isso. Na verdade, não é um box. É uma coleção que tem três livros de ficções científicas. Livros. Aqueles livros referência, né? Livros que inspiraram autores e inspiraram histórias que conhecemos hoje em dia. Bom, ele vem aqui com adesivo, parece. Muito bonitinho. O primeiro aqui é Solares. Ele é um livro que é um marco da ficção científica, né? Que traz emoções, traz a questão da ciência. Olha, é muito bonito a capadura. Bem bonito mesmo. Olha isso. Folha de guarda. Trabalho gráfico, assim, né? Muito bonito. Vamos ver a diagramação. E aí vocês acharam? Gostei. É um livro menor, né? Mas muito bonito. Praça pro próximo. É Noss. Olha só. Noss é um livro também que é referência em qualquer distopia que a gente conhece hoje, que a gente conheça hoje, né? Olha só. Muito bonito também. Tem uma pintura tridimensional, né? Vamos ver, olha. Nossa. Nossa. Bonito mesmo. A diagramação é boa também. Muito bonito mesmo. Curioso pra ler já. A pilha tá ficando alta. Outro aqui, piquenique na estrada, que ganhou um filme também, se não me engano, Stalker, de 1979. E aqui a gente tem uma invasão alienígena, em que não há uma comunicação direta com os humanos, mas no lugar em que eles passam. Acaba ficando uma região muito perigosa e a gente vai ver os precedentes disso, né? Muito bonita também a edição, ó. Capa dura. Vamos ver. Olha a folha de guarda. Bonita. Degramação perfeita. Muito boa. Muito bonita a construção desses livros. Gostei. É da Aleph, né? São da Aleph. Agora eu vou pra caixa maior. Vamos lá. Nossa. Tá pesada essa caixa. Vou colocar aqui no meu colo. Vou tirar uma cana pra vocês. Primeiro. Olha. O box do Albert Camus. É um box de luxo. Só que é um pocket box de luxo. São quatro obras dele. O box reforçado. Muito bonito. Vou tirar essa caixa do meu colo aqui pra ajudar a mostrar. Tirar o primeiro livro. Olha. Tem aqui. O folheto, né? O primeiro aqui, ó. Muito bonito. Olha isso. Folha de guarda. Fonte também muito boa. Surpreendeu. Fonte muito gostosa pra ler. Um livro menorzinho, né? Nessa história queda aqui, a gente tem um advogado que vai começar a questionar algumas coisas sobre si. Uma autocrítica mesmo. Vou pegar o próximo aqui. Que é a peste. É um livro mais gordinho. Olha só. Muito bonitinho. E aqui a gente tem um médico lutando contra uma doença envolvendo ratos, né? Que a gente pode linkar com a nossa situação atual, vivida mundialmente, né? Gostei também. E outro livro também que é essencial do autor estrangeiro. E aqui a gente tem sobre um homem que ele reflete sobre a liberdade após ter sido acusado de assassinato. Olha isso. Já estou ansioso pra ler esses livros. E o último aqui é a de filosofia, que é o mito de sífiso. Olha, muito bonito esse trabalho, né? Gráfico. Muito bonito mesmo. Fonte, né? Igual. Bem interessado ainda pra ler esses livros. Pra começar a leitura de Camus. Vou pegar aqui o próximo. Espero que eles não caiam aqui atrás. E pra finalizar, o último aqui é Um Ano Solitário, da Alice Osman, que é o primeiro livro da autora, né? Da autora de Heartstopper. Onde eu coloquei meu estilete? Bom, eu vou conhecer a escrita da autora também, mas estou empolgado pra conhecer a obra dela. E aqui a gente tem esse primeiro romance. Vou mostrar pra vocês aqui a diagramação, o trabalho gráfico. Meu nome é Victoria Spring. Acho que você precisa saber que invento uma porção de coisa e depois me lamento. Gosto de dormir e blogar. Um dia eu vou morrer. Essa é a história de Victoria, Michael, Beck, Lucas e Charlie. E do ano, que mudou todas as nossas vidas. Essa não é uma história de amor. A gente tem uma pegada meio gospel girl, talvez? Talvez. Não sei muito sobre a história, mas vai ser bem interessante a leitura. A diagramação também boa. Olha isso. E é isso, pessoal. Até combinou com a minha blusa. Então eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Agradeço a você que ficou até o final. Deixa o seu like. Comenta aí se você gostou. Se você comprou alguma coisa. Se você esperou pra uma próxima oportunidade. As promoções não foram tão boas quanto eu imaginava. Mas tudo que eu comprei foi na base de 20 reais. Alguma coisa ou outra. Que são livros mais caros. Que foram 30. O box mesmo da peste. Cada livro saiu por 20 reais. Basicamente. Então compensou bastante. E não esqueça. Se você gostou desse vídeo. Já se inscreve se você não é inscrito. Se você não é inscrito. Também compartilha esse vídeo pra aquela. Pra aquele amigo que você acha que vai gostar. Pra sua tia. Pra sua mãe. Pra sua avó que gosta de ler. E que vai de repente gostar desse conteúdo. Um muito obrigado. E até o próximo vídeo.